O STJ já está em clima, é de Natal. E para celebrar a data, o Tribunal realizou uma missa para agradecer o ano que está terminando e celebrar a chegada de 2016. Sejam todos bem-vindos a esta celebração de Natal, quando nós elevamos o nosso coração aos céus, à Trindade Santíssima, com Maria, Mãe do Redentor, Mãe do Salvador. As músicas natalinas cantadas pelo coral emocionaram os presentes na celebração. A missa foi celebrada pelo padre Robson de Oliveira, do Santuário da Basílica da Cidade Goiana de Trindade. A vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, realizou a primeira leitura da missa. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. Ao final da missa, o presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, aproveitou a oportunidade para passar uma mensagem especial aos servidores. Peço permissão a todos os presentes para agradecer mais uma vez esta magnífica celebração que já se realiza pelo segundo ano consecutivo, com a organização e o apoio indispensável da minha querida vice-presidente, ministra Laurita Vaz, a vice-presidente que todo presidente gostaria de ter. Até nisso, Deus tem sido bom comigo. E a minha querida Ana, companheira de todos os momentos, pelo incansável trabalho, já no segundo ano consecutivo, para tornar possível essa celebração eucarística, em homenagem a estes batalhadores, a estes magníficos servidores que integram o quadro do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal da Cidadania, ao qual tenho a honra de presidir neste momento histórico pelo qual o Brasil passa. A CIDADE NO BRASIL